Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio, eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma sequência aeróbica na videoaula de hoje. Para que essa videoaula funcione, eu não preciso necessariamente de algum acessório, apenas de um cronômetro, de um timing, que vai me ajudar a marcar e controlar o tempo. Isso pode ser feito através de um relógio de braço simples ou eu posso baixar no meu celular um aplicativo de timer. Eu gosto bastante da opção de abaixar meu celular por conta da visibilidade, do apito sonoro, dos ajustes que são mais simples, fica mais fácil de ter esse controle. Outra coisa que é interessante que eu tenho nessa videoaula de cardio, para quem tem, vale a pena utilizar o frequencímetro, aquelas sintas que tem como objetivo marcar e acompanhar a sua frequência cardíaca. Para que? Para que eu tenha o controle da intensidade na qual eu quero trabalhar. Então, se eu perceber que a minha frequência cardíaca não está se elevando muito, eu posso simplesmente intensificar os exercícios, a forma que eu estou executando, para tentar fazer com que eu atinja uma zona de trabalho que vai me trazer melhor resultado. Ou se eu estou em uma frequência muito elevada, estou trabalhando na minha zona vermelha, que já é mais de 90% da minha frequência cardíaca máxima, eu posso dar um descanso maior nos meus intervalos, a fim de ajustar, controlar, deixar essa frequência cardíaca baixar, para uma zona um pouco mais confortável, ok? A dinâmica que vamos trabalhar na aula de hoje é uma dinâmica muito simples. São três exercícios. Eu vou trabalhar 50 segundos de movimento para 10 apenas de intervalo. Descanso extremamente curto, que é para manter vocês ativos e manter a frequência cardíaca razoavelmente elevada o tempo todo, tá bom? Se você está iniciando a prática esportiva agora, eu recomendo que você faça três séries. Se você já está mais condicionado, pode trabalhar até quatro séries desses exercícios, ok? Portanto, vamos lá. O primeiro exercício é um exercício muito simples, todos acreditam que conheçam, que é o polichinelo. Eu ajusto lá o meu time de 50 segundos para 10 de intervalo, eu vou iniciar o primeiro exercício polichinelo. Deu os 50 segundos desse movimento, eu vou fazer o meu segundo exercício, que é um deslocamento lateral. Então, eu vou dar uns dois, três passos para o lado. Lembre-se, a intensidade desses exercícios vai depender de vocês. Para o terceiro exercício, eu vou trabalhar agora o movimento de soco com uma troca de passo, tá? Isso vai fazer com que o exercício se torne mais dinâmico. Porque eu estou com a perna esquerda à frente, soco com a mão direita e faço a troca na sequência. E eu vou fazer isso de forma mais rápida possível. Ok? Deu os 50 segundos, repito tudo novamente. Portanto, está iniciando a prática esportiva agora? Três séries vai fazer com que você já soe bastante. Se você está mais condicionado, pode trabalhar até 4 séries, de repente até 5. Vai depender muito do seu condicionamento. Espero todos que tenham gostado, que tenham todos um bom treino e um forte abraço.